Chacina na noite de Réveillon. Um homem matou 12 pessoas numa mesma casa em Campinas, no interior de São Paulo. Agora estão surgindo novos detalhes sobre como tudo aconteceu. Eram os últimos instantes de 2016. Rojões e fogos tomavam o céu de Campinas, interior de São Paulo, e abafavam o barulho que vinha desta casa. Só quando os carros da polícia começaram a chegar, é que os vizinhos perceberam que algo muito errado tinha acontecido. Quem estava dentro da casa também demorou para entender como conta este homem, que não quer mostrar o rosto. Estava todo mundo reunido, feliz, nos preparando para a passagem do ano. No princípio, todo mundo achou que eram fogos. Não eram fogos, eram tiros. O autor, Sidney Ramiz de Araújo. Sidney estacionou o veículo onde está aquele carro, em frente à casa. No banco do passageiro, ele deixou um gravador com um áudio, onde pedia desculpas por algo que iria fazer. Depois, ele veio até o portão e usou o muro do vizinho, que é um pouco mais baixo, como apoio para a escalada. Ele pulou para dentro da garagem e já entrou atirando. Seu Admilson estava na garagem. Foi atingido na perna. Ele gravou um depoimento para o Fantástico. Ele já chegou dando tiro em todo mundo, não dando chance de defesa para ninguém. Depois entrou para dentro da casa, dando tiro nas mulheres, tudo. As duas primeiras vítimas fatais foram Liliane Ferreira Donato, a dona da casa, e a avó dela, dona Luzia, de 86 anos. Liliane ainda conseguiu correr e fechar a porta da sala para tentar proteger a família. Sidney seguiu então pelo corredor até a cozinha. Lá, matou dona Abadia, de 56 anos. Eu apaguei por alguns segundos e acordei ouvindo barulho de tiro, muito tiro, cheiro de pólvora para todo lado. E ele continuou gritando, procurando todo mundo dentro da casa. Na sala foram seis mortos. Dona Antônia, de 62 anos. Rafael Filier, de 33. Ana Luzia, de 52. Paulo de Almeida, de 61. Larissa de Almeida, de 24. E Carolina de Oliveira, de 26. Mãe de um bebê de dois meses. A criança estava no colo da avó, Aparecida Batista. Sidney chegou a apontar a arma para a senhora. Mas, segundo testemunhas, disse, você nunca me fez nada. Recarregou o revólver e se virou para o corredor. Vi um cara estranho de costas com um colete do exército camuflado. Corri e me escondi. Segundo a perícia, ele usou uma pistola 9mm. Também carregava sete explosivos, que não chegou a usar. Houve vários, sim, disparos em quantidade bastante considerada. Sidney foi até o banheiro, onde dois adolescentes se esconderam. E tentou entrar à força. Não conseguiu. Ficou lá há bastante tempo, tentando arrumar a parte. Gritando um monte, xingando todo mundo. Mas ele xingava mais a ex-mulher dele, que ia matar ela. A ex-mulher de Sidney era Isamara Filier. Ela correu com o filho do casal, João Vitor, de 8 anos, e uma prima, Alessandra, e se trancou no quarto. Sidney arrombou a porta. Matou os três e depois se matou. O tio de Isamara, Luiz Batista, levou dois tiros de raspão e sobreviveu. O dono da casa, Sandro Donato, está na UTI, mas o quadro é estável. Seu Admilson, mesmo atingido na perna, conseguiu fugir. Consegui abrir o portão e pular o muro. Consegui subir a rua, correndo, pedir socorro. Sidney e Isamara brigavam pela guarda do filho. Segundo a polícia, Isamara teria denunciado que ele abusou sexualmente do menino. Mas nada foi provado. Sidney deixou uma série de gravações, cartas e um diário. Repetidas vezes, fala em matar a ex-mulher e a família dela. Também gravou telefonemas e visitas com o filho. Quando João Vitor não queria falar, ele culpava a ex-mulher. Ó, fala aqui. Oi, filho. Fala com ele. Mas por que você não deixou ele atender o telefone? Sidney, eu deixei, ele não quer falar. O sobrevivente da chacina diz que Isamara não impedia Sidney de estar com o menino. A Isamara nunca proibiu ele de ver o filho. Ele tinha contato por telefone e pessoalmente. Ela nunca cessou o contato com ele em nenhum momento. E afirma que a família não se envolvia nos problemas do ex-casal. Com os outros que ele matou, muitos não viam ele há muito tempo. Entre todos os parentes que morreram, seu Admilson perdeu a esposa. O filho escapou por pouco. Todos que foram assassinados na tragédia do Réveillon foram enterrados juntos. Hoje a dor é presente de todos os lados, né? Ele se matou e não tem quem cobrar. A dor vai ficar com a família, vai ficar com a gente. Não tem muito o que fazer, não. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer.